Música Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Juninho e vim fazer mais um turismo aqui no Japão Cidade aqui de Issei, Issei Shima, né? Tem um lugar bonito aqui, tem um mirante Subi aqui no topo da montanha, um lugar turístico Onde todo mundo aí vem do Japão, vem pra conhecer a cidade aí E eu tô preparado aqui com a minha máscara, né? Porque esse tempo aí de Covid aí, todo mundo aqui no Japão tá usando a máscara E eles respeitam bastante Então vamos subir lá, vou mostrar pra vocês aqui de cima da montanha aqui do mirante Pra ver que tá cheio de carro aí, ó Dá pra subir ali no mirante E tem uns pedaços aqui, olha só como é que é bonito vendo daqui, ó Interessante como tá mostrando aqui, ó Tem o Monte Fuji aqui, ele tem 3.776 metros E fala que daqui, quando o tempo tá bom, dá pra ver o Monte Fuji Eu não sei, né? Porque o Monte Fuji daqui é bem longe Dá uns quase 500 quilômetros daqui de onde é que a gente tá, né? Então, sei lá se dá pra ver mesmo, né? Eu creio que não, mas tá falando aí que dá pra ver Vamos subir lá, então Olha só, pra quem quiser curtir a paisagem aí mais de perto, olha só Isso é que tem que pagar, tem que pagar É um dólar pra Jacuém Um dólar aí pra você poder ver aí Pra você poder ver aí a natureza aí mais de perto, gente Dá pra gente curtir a paisagem ali, ó Tô dando uma molhadinha aqui nas frieiras aqui no pé, gente Olha só Vocês vão esfriando o pé aqui Curtindo a paisagem ali, ó A gente vai descer, vai dar uma andada ali, ó Tem uma trilha pra ir até lá na ponta, olha lá Música 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 o principal tá se perguntando o que que é esse aqui ó esses peixinhos aqui esses peixinhos se eu não me engano né ele simboliza o dia das crianças e geralmente tem o peixe grande o peixe tem os peixe grande desse simboliza o pai a mãe e os peixinhos pequeno que simboliza os filhos né se tiver três filhos vai ter três peixinhos desse aqui pequeno né se eu tiver errado aí quem tiver aí no Japão aí me corrige gente a a a a a a a a a então gente aqui eu já tô voltando ó tô fazendo o caminho de volta aqui do em cima da montanha mas ainda assim tem bastante lugar aqui que dá para parar você dá uma paradinha aí ainda ó dá para contemplar ainda a natureza aí olha só que top a é que a a a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri